A Comissão de Políticas Públicas e Assuntos Regionais e Distritais realizou uma reunião nesta quinta-feira com o objetivo de ouvir moradores a respeito de uma denúncia de um condomínio na região leste de Santa Maria. Eu converso com o presidente da comissão, vereador Adelar Vargas. Tudo bem, vereador? Como vai? Tudo bem, tudo bem. Vereador, eu gostaria que o senhor trouxesse um relato breve sobre o que foi tratado nessa comissão. A Comissão de Políticas Públicas se reuniu hoje online com os moradores do Residencial Alvorada. Eles estão preocupados com a situação juntamente ao município e nos pediram ajuda. Então, eu pedi que eles mandassem os documentos necessários pela questão que eles estão aflitos porque eles compraram seus imóveis e a empresa que vendeu seus imóveis vendeu para mais de uma pessoa. Então, eles estão muito aflitos. Então, a gente, como Comissão de Serviços Públicos da Casa, vai fazer um trabalho junto ao Executivo, vai pedir informações e, com certeza, nós levaremos essas demandas, acho que for a nível estadual também, que pode ser feita. Então, a Comissão de Serviços Públicos vai fazer a sua parte. Também nós tivemos uma reunião, deliberamos juntamente com a vereadora Hélia e os demais vereadores, que na quarta-feira estaremos fazendo uma audiência pública quanto à privatização da Corsã. Então, nesta quarta-feira, acho que deve ser às 18 horas, só não sei o dia, não me lembro o dia, mas é importante que a comunidade saber que nós teremos uma audiência pública já, aqui nesta Casa Legislativa, para discutir, então, a privatização da Corsã. E, na quinta-feira, o vereador Júlio entrou com o requerimento pedindo para que nós convidássemos a RGE e a Secretaria de Mobilidade Urbana e a Secretaria de Obras para ver a questão da RS 509, em Cambobí, sobre a questão da eliminação pública. Então, a gente vai fazer um trabalho convidando essas entidades e logo, logo estaremos envolvendo a comunidade novamente. Vereador, quem são os membros da Comissão de Políticas Públicas? Isso é, eu, o vereador Bolinha, o vereador Alexandre Vagas, o vereador Paulo Roberto, a vereadora Hélien, o vereador Getúlio e o vereador Dan Clark. Lembrando, então, gente, que a reunião da Comissão das Políticas Públicas, a Comissão de Políticas Públicas, Assuntos Regionais e Distritais, acontece sempre nas quintas-feiras. O senhor pode destacar o horário e quem é o secretário para que a população também, se tiver algumas demandas, possa entrar em contato? O horário é às 11 horas da manhã, todas as quintas-feiras, que é uma reunião aqui dentro da Câmara de Vereadores, agora presencial, e a comunidade que tiver alguma reivindicação e quiser apresentar para a comissão, nós estaremos disponíveis. Muito obrigada, vereador. Conversei com o vereador Adelar Vargas, presidente da Comissão de Políticas Públicas, Assuntos Regionais e também Distritais. TV Câmara, a tela da cidadania. Transcrição e Legendas Pedro Negri